Oi meninos, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês a esse novo método educacional que está sendo aplicado aqui no estado de Minas e na nossa escola também, nossa querida Sanecuteres. Então é um momento novo, é um momento diferente, mas vocês não podem perder as oportunidades. É um tempo de vocês estudarem mesmo não estando na escola, é um tempo de vocês estudarem em casa, é um tempo de vocês se cuidarem. Então o estado de educação de Minas Gerais, ele criou vários mecanismos para vocês estudarem em casa. É só vocês seguirem o Facebook da escola, que lá tem todas as orientações necessárias para vocês irem estudando. Nós teremos programações na televisão, nós teremos aplicativos via celular e nós teremos também apostilas que a escola mesmo encaminhará vocês para aqueles que não têm internet. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola no 3471-2010 e lá vocês receberão todas as informações necessárias sobre, por exemplo, não ter internet, precisarem que os documentos sejam enviados até a casa de vocês. Então meninos, como eu sempre digo, eu vou dizer mais uma vez, é uma oportunidade única para vocês seguirem com os estudos de vocês, seguirem principalmente com o aprendizado. Estamos vivendo um momento completamente diferente de tudo que a gente já viu até então, mas é o momento de vocês se cuidarem. Se cuidem, fiquem em casa se puderem, cuidem da família, cuidem de vocês mesmos. Eu quero deixar uma dica para vocês no seguinte, como vocês estarão estudando em casa, criem uma rotina de estudo, assim como faziam nas aulas presenciais. Escolhem um lugar agradável, não fiquem deitados no sofá ou na cama, porque isso aí dispersa o nosso aprendizado. Então criem na casa de vocês um ambiente adequado, estudem, leiam, sigam todas as orientações que estão sendo passadas por nós, professores, para vocês. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo ilumine cada um de vocês, assim como as famílias de vocês. Qualquer dúvida, como eu disse, eu vou reafirmar o que eu disse. Liguem na escola, no 3471-2010, para aqueles que não têm acesso à internet, que nós da escola procuraremos um caminho de adequarem vocês aos estudos. É uma oportunidade única, segurem, porque o futuro de vocês depende exclusivamente de vocês. Talvez seja muito estranho a gente estar distante, nós estamos reinventando uma escola nova, uma maneira nova de conhecer, de adquirir, de conhecer, de aprimorar conhecimento. Então sigam pela TV, na Rede Minas, tem uma programação certinha lá de aulas, dada por professores. Como eu disse para vocês ainda, tem um aplicativo no celular, também por internet, e tem umas apostilas que serão encaminhadas para aqueles que não têm acesso à internet. Se cuidem, cuidem da família, a gente vai se falando, o futuro está na mão de vocês. Um beijo, até. 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 Um beijo, até.